Olá, sejam bem-vindos à nossa vida no campo. Hoje vamos compartilhar o dia a dia, coisas que fizemos por aqui. A gente está sempre fazendo arrumações, limpezas. Nos acompanhe no nosso dia a dia, na vida do campo. Eu sou a Ana Jashmid, sejam bem-vindos. Na nossa casinha Ficumã. Estou aqui fazendo umas arrumações, fazendo umas coisas, fazendo um desapego. Aí fui ver os papéis. Eu achei que estava numa caixa, isso aqui está aqui. Essa é da revista Burda. Que eu fazia as cortinas. Essa aqui é um dos gráficos mais lindos que tem. E eu já fiz várias cortinas. Começa por aqui. Aí vai fazendo. Isso aqui aí faz o bico. E ela é assim. É linda esse gráfico. Outro que eu fiz muito foi esse aqui. Fiz de linha Cleia, fiz de linha grossa também. O início é aqui, a primeira carreira. E assim vai. Até fazendo e duplicando os motivos. O gráfico é imenso. Pra não estragar o gráfico, eu ia nas lojas, nas livraria, e fazia uma cópia. Esse aqui fiz muito também. Eu não sei que fim levou essas cortinas. Com o tempo a gente vai se perdendo. E aqui tem uma que a gente faz esse esse bico aqui. E é desse gráfico. Esse gráfico é dessa Burda. Rendas em crochês que tinha. Era caríssimo. Olha, eu ficava juntando dinheiro pra comprar essas revistas. Hoje tem na internet. Mas naquela época que eu casei. Isso faz... A gente tá com 38 anos. Essa... O bico dessa toalha eu fiz também. Já me desfiz. Um pé pra amostra eu dou. E aqui tem mais. Vim esses gráficos. Tem uns gráficos muito difícil de tirar. Essa toalha eu fiz. Aí quando eu cheguei aqui no fim pra terminar nunca mais encontrei a linha que eu tava fazendo que era uma cléia rosa. Dei pra minha sobrinha. Minha sobrinha disse Não, eu quero assim mesmo. Pode me dar. Aí dei pra ela. Agora eu tô fazendo o inventário das minhas revistas. Vou me desfazer de umas coisas. Quando a gente ia nas livrarias e aí tinha outras pessoas também fazendo cópias. Aí a gente pedia Ah, me dá uma cópia. E aí elas... A gente fazia trocas de cópias. Então essa aqui é de revista de pessoas que lá estavam também fazendo as suas cópias. Gráficos. Essa toalha eu disse que eu ia fazer e nunca fiz. Tá amarelado pro tempo de estar guardado. Ela é linda essa toalha. Mas ela é super complicada de fazer. Que aí faz o meio depois faz essa aqui e aqui as florzinhas que vai colocando aqui. E esse ainda tem a renda. Essa daqui eu tirei a cópia daquele gráfico pra não tá com gráfico. A gente sai a crocheteira já coloca na sacola é uma novela de linho e aqui hoje eu achei muitas coisas que eu nem sabia mais que eu tinha. Como a gente guarda coisas papéis e aqui tá os crochés. Tudo sujo pra limpar. Aí vou lavar. Tem técnicas esse esse aqui no fim eu fiz com restos de várias linhas que foram sobrando. Então ele tem três, quatro, cinco cores. Uma hora vai me dar uma doida vou pegar vou tingir. Mas não é não é só ali que tem aqui tem mais gráficos e revistas. Mais coisas. Bom, a gente junta muita coisa. Aqui tô me desfazendo. caixas pra caixas pra doação, caixas pra levar pra alguém. Sei lá o que eu vou fazer. Essa cortina aqui da janela ela é um pouquinho trabalhosa pra fazer essa rosa. Perdi o gráfico. Tava procurando. Tinha outros também que eu queria. Não sei que fim levou. essa caixa é só tecidos novos que eu comprei crochés que herdei da minha sogra. Olha que coisa linda isso aqui. É uma relíquia. As rendas que se faziam. Isso aqui era todas coisas que eu achei lá nas caixas da minha sogra trouxe. Olha essa renda. Não, é muita coisa linda. isso aqui botar numa toalha. Esse dá pra fazer um trabalho de tingimento porque o branco ele encarde ele fica amarelado. Então assim uma caixa gigante só com tecidos. Agora eu vou comprar essas caixas aqui e essa aqui tá aqui eu disse mas que fim levou uma toalha que eu comecei e não sabia onde tava. Agora achei. tem que comprar linha que eu queria uma toalha branca pra mesa tá amarelada não, tá horrível não sei nem o que eu vou fazer pra branquear meu filho fez um experimento com aquela água oxigenada que se usa no cabelo aí tem mais coisas aqui eu tinha perdido todos os meus lenços um dia que foi parar tudo aqui e aqui tem um trabalho divino que foi bordado pela minha amiga Odila isso aqui é um tecido de fralda pra que tu vai estragar fazer coisas com tecido de fralda olha a delicadeza do bordado são vários bordados isso aqui eu vou fazer agora já comecei comprei linha mas tá abandonado a linha com agulha e as gatas fazendo arte nas minhas caixas né brincadeira olha a delicadeza disso aqui isso aqui eu quero fazer uma toalha de mesa há muitos anos eu vi numa revista numa cloud uma decoração de casa e tinha a mulher fez com revista com tecido de fralda esse aqui é só não sei como é que vai ficar depois pra lavar essa tá aqui é gigante essa toalha que eu quero fazer isso aqui é só uma parte tava com a linha com tudo guardado e eu nem lembrei mais ela bordou assim esses eram aquelas bordadinhas que era de criança só com rococó isso aqui é aquelas linhas varicor agora eu vou fazer aqui tá o esse bico todo em branco depois eu vou unir e fazer um bico uma renda bem chamativa pra unir as duas partes são duas partes iguais bordada e aqui já guardei alguns crochês algumas colchas que fiz coisas de patiolho depois eu vou colocar na cama esse cobre-leito vou botar aqui deixa eu cair olha a beleza desse ele é assim um cobre-leito com as duas fronhas e aqui o vidro de álcool pra desinfetar boto álcool em tudo e aqui a nossa visão aqui da janela comecei a cortar grama aqui do jardim fazer uma limpeza cheguei até ali parei aí eu quero fazer tudo ao menos tempo e não consigo não termino uma coisa não termino outra e aqui tá a beleza do meu trancar essa janela as bromélias aqui tinha samambaias mas não tava muito lixo nessa janela essa aqui é a casinha picumã tá ali cheia de de folhas pra varrer pinhas choveu ontem tem que cortar a grama comecei a cortar parei no meio temporal que deu tinha uma árvore ali a sorte passou raspando da casa caiu e deitou aqueles galhos de aquareira e tá assim achei tão bonito eu disse pô Alfredo vai ficar e elas tão vindo assim deitando pro lado da casa esse pé de pinos nós temos que tirar ele que tem um galho que tá vindo pra cima da casa e aqui dá muitos ventos tá sempre ventando hoje é um dia já tá com vento eu tô tão é tanta coisa que eu não sei nem por onde começar e terminar tô botando uns casapes guardando dentro de malas olha é muitas coisas que eu junto isso aqui isso aqui saiu tudo lá da lavanderia tava tudo lá na lavanderia essas coisas lá naquela prateleira gigante agora eu vou arrumar esses armários esse armário tá puro é cupinho vou ter que botar um veneno nele fazer aquela misturinha do Alfredo já organizei um armário o bom das coisas é assim esse quarto tá com os dias contado com essa cor agora sobrou aquele azul lá da lavanderia vou arrumar pintar e dar amplitude esse armário tô aqui tocando os enfeites por aqui botando umas flores vocês já viram tu pega qualquer vidro uma jarrinha ou um troço e vai no jardim se tu não mora em apartamento vai até na rua olha essa florzinha tu faz um arranjo dá um aconchego na casa essa caixa aqui é só panos de prato que eu quero fazer biquinhos de crochê que eu fui comprando tem uns rapazes que vendem vem na cidade e vende esses panos e esses aqui tudo eu vou fazer bico de crochê aí eu não tinha mais linha fui ver as coisas achei linhas e essa isso aqui é uma rede eu já fiz uma outra e ela não tem nada é só o tecido e eu vou fazer um bico de crochê pra colocar aqui separei as caixas essa caixa aqui é só com panos de louça pra fazer bico e aqui eu vou colocar todas as linhas eu tô aqui indo com a bagunça não acreditava se é na rua agora eu vou botar umas coisas fora olha quem fica sempre na volta a Ayla e não é só a Ayla os gatos também como eles ficam próximos consegui terminar a bagunça aqui e organizar mas pensa aqui faltou caixas e agora aqui tá os crochês que eu quero terminar e aqui só tecidos novos e trabalhos em crochê botei aqui nesse canto não consegui ainda organizar tem que fazer por partes e aqui tá organizado Alfredo botou esses dois paus aqui que vai ser o corrimona da escada do galpão ele lavou e não pode pegar chuva aí colocou aqui e aqui tem uma geral tirei o pó renovei as coisas que saíram lá da lavanderia ele trouxe pra cá arranjos coisas que eu fui fazendo a mesa tirei aqui coloquei o sofá sabe o que é a manta? isso aqui era uma saída de banho que eu comprei em Porto Seguro há muitos anos atrás a primeira vez que fui lá e tu pode colocar em cima do sofá qualquer mantinha que dá um toque aí tá a casa organizada trouxe uma mesa lá do galpão e a gente vai fazendo as arrumações tapetes que dá um aconchego a madeira tá aqui mas mesmo assim ela não tira o aconchego da casa esses bancos daquela mesa que era da lana do apartamento ela vai vender vender essas coisas não adianta ficar aqui não tenho espaço pra mais nada e outra coisa que eu quero me desfazer são essas duas mesinhas de vidro e deste lado também organizado cortina na janela cheia de quadros eu tenho três cozinhas com fogão a lenha são três cozinhas campeiras e essa aqui é aqui na casinha picumã essa foi a primeira cozinha que a gente fez com fogão a lenha porque a casa era pequena não tinha espaço pra um fogão a lenha aí fizemos aqui essa cozinha e aqui embaixo tá o gerador guardado quando falta luz ultimamente tem faltado bastante luz foi no campo peguei umas flores tá tudo organizado eu não consigo eu não consigo me desfazer de muitas coisas aí vou colocando fazendo prateleiras fazendo lugares pra colocar e não se desfazer a chaleira com biquinho de crochê isso aqui são coisas antigas quando eu aprendi fazer crochê a minha mãe adorava fazendo bule na chaleira tô namorando um bule na loja lá quero comprar pra colocar aqui no fogão a lenha coloco um livro um porta um porta-retrato com família aqui tem um prato com pinhas e assim a gente vai fazendo cantinhos pra decorar aqui atrás tem um esse ainda não não coloquei flores e assim coloca pega canecas coloca flores quadros tudo enfeita e deixa a casa super aconchegante todos hoje eu vim tirar o pó tirei lá do galpão tirei daqui organizei porque eu comecei a arrumar a lavanderia e fui trazendo tudo pra cá enchi de coisas aqui e Alfredo brigou diz que no galpão ele não conseguia entrar com o carro porque eu tava tumultuando tudo aí deu uma reorganizada reorganizei lá aqui e assim eu fico os finais de semana ainda tem outro canto que tá prometendo pra arrumar que é ali na a área gourmet que antigamente nós usávamos que é a varanda ali no campo agora pegar flores como essas pra colocar nas jarras a gente coloca em caneca as jarras e dar o aconchego todo especial na casa vai colocando uma caneca se não sabe fazer crochê faz de tecido fica linda as cortinas de tecido xadrezinha tá um ventão isso aí agora e aqui tem flores pra colocar na casa se não tem no jardim vai no campo nas ruas procurar sempre tem já tá passando a época das flores amarela e assim sai essa aqui já tá quase sem flores e caminhando a gente vai encontrando tem todas as cores olha essa essa cor sei lá que cor essa um pink e olha ali o que que tem aquelas margaridas aqui tem muito vento vai dar barulho olha que coisa linda essas aqui dá arranjos lindos pra colocar nos vasos olha só e vai colocando jarras de pela janela esse aqui eu vou tirar as as facas e peguei florzinhas pra colocar na xícara olha o charme que fica e dá o aconchego na casa deixa a casa linda cheia de flores e essas outras ainda ficou uma perdida aqui sempre se tem canecas lindas em casa que dá pra fazer belos arranjos e tem mais uma outra aqui esse aqui botei uma flor seca olha que lindo que fica fica muito diferente e agora esta outra aqui vou levar lá na lavanderia essa quando eu vi morar aqui tinha muito eu fazia arranjos fui lá no campo buscar pra colocar aqui nesse vaso pra lavanderia ter sempre flores e são flores de campo e a lavanderia que vocês já viram a reforma tô enchendo colocando coisas por todos os lugares tô ainda terminando ainda não terminei essa aqui é samambaia essa samambaia eu colhi ela aí a gente tira a areia passa uma água e coloca dentro da água e ela dura eu tenho uma lá que faz um ano que tá no vidrinho agora eu vou colocar o restante das coisas lá em cima na prateleira que ainda faltou guardar e aqui tá os crochês pra lavar tem muita coisa pra limpar nesse balde guardei já os lençóis ainda não tinha guardado tô encantada pela lavanderia como é bom pintar trocar os ares troca as energias tudo funciona melhor lavei esse quadro aqui do do lavabo agora vou perdi a madeira não sei onde que eu coloquei vou ter que pegar outro galho pra colocar ele no mesmo lugar que tava lavei tudo lavei o pinguim este aqui tinha uma essência com cheiros já manchou aí nem lavei o rapaz do banho mais uma vez estamos aqui fazendo baguncei agora arrumei e quero me convidar pra se inscrever deixar seu like seu comentário e compartilhe com seus amigos nas redes sociais tchau tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto